Muitos brasileiros acabam achando, ah, eu vou para a Itália, quando eu chegar na Itália, eu vou começar a aprender o italiano. Agora eu estou trabalhando, estou juntando dinheiro, tenho os ministérios da minha igreja, não estou com tempo, não estou com condição para isso, não estou nem com cabeça para isso. Eu vou esperar chegar na Itália, e aí chegando na Itália, eu vou aprender o italiano. Olha, isso tem muitos problemas aí, tem muitos, muitos problemas aí. Você, quando chega na Itália, você acha, agora eu vou chegar na Itália, vou ter tempo para fazer italiano. Não, você que estava no Brasil com tantas coisas para fazer, chegando na Itália, você vai ter um monte de mais coisas para fazer, porque é um período de transição, você vai estar querendo procurar trabalho o mais rápido possível, se você vem para trabalhar e tudo mais. Vai ter muitas questões burocráticas para você fazer com questura, com comune, com alugar uma casa, comprar algumas coisas, e são muitas questões. E a maioria das pessoas que vem, a maioria dos brasileiros, vem para a Itália, não encontra depois o tempo, ou talvez uma escola, um local perto, para estudar esse italiano. Acaba ficando só no secular, só trabalhando, e aí não tem, e vendo questões da igreja, e não tem tempo para estudar. Então, você pode estar enganando você mesmo, se você acha que vai conseguir estudar tão bem o italiano. Esse é um ponto. E o segundo e último ponto é, você sabendo italiano, chegando aqui na Itália, já sabendo italiano, é uma enorme diferença. Você vai ter muito menos frustrações, muito menos estresse. Você vai perder muitas oportunidades de relacionamento, de amizades com italianos, oportunidade talvez até de trabalho, porque você não chegou sabendo o italiano. Então, não basta, ah, eu vou aprender um pouco de italiano, e aí depois, quando chegar na Itália, aí eu vou deslanchar, e saber de vez o intermediário B1 do italiano. É o melhor, o que nós recomendamos, é você chegar na Itália com B1. Eu poderia dizer C2, poderia dizer C1, poderia dizer B2, mas eu estou dizendo B1. Você estudou B1 no Brasil, chegou na Itália, assim como aconteceu com a Caroline, e o marido dela, tem vários benefícios, um leque de relacionamentos, oportunidades na igreja, oportunidades de trabalho, aluguel de casa, você vai conseguir, porque você estudou o B1. Então, tem muitas vantagens, esse é o ponto que a gente está falando agora, de vantagens, ao alcançar esse nível B1, e essa é uma delas. Quem estudou com a gente, está compartilhando aqui esses testemunhos, tem deixado bem claro essas bênçãos. esses benefícios. Além da cidadania italiana, a Ruth comentou, muita gente estuda o B1 para fazer a cidadania. Essa é uma outra grande vantagem. Você quer tirar a cidadania? Precisa estudar o nível B1, que isso vai fazer uma enorme diferença. Precisa estudar o nível B1, Obrigada.